Obrigado. 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 ponto de ação do que é mental e guburado E depois, a gente vai te dar uma conversa sobre isso, porque é muito importante para o mundo, mas é muito importante, mas é muito importante, mas é muito importante, mas é muito importante. Se você faz o que é bem doido na e-mail, você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer 4 ou 4. As pessoas são bem doido na e-mail, você pode fazer isso. Você pode fazer isso para fazer o que é o que seja bem doido na e-mail. Mas se você quer ver, eu não me sinto o que eu fico. Eu gostaria de falar sobre isso, mas antes que a gente gostaria de falar sobre o Maha Kutipathana Sônia, então eu vou falar sobre o Maha Kutipathana Sônia. Eu vou falar sobre o Maha Kutipathana Sônia. Eu vou falar sobre o Maha Kutipathana Sônia. Isso é preciso que sejam bem. Eu vou falar sobre o Maha Kutipathana Sônia, eu vou dizer que todos os homens podem acessar. Quando eles acessar, eles podem acessar. Não há o Maha Kutipathana Sônia que não acessar, eles não têm acessar. Ele não tem o quê. Não há a organização que nos apaixonou. Ele não tem o tempo. Ele não tem o tempo que trabalha. Ele não é superado e não quer que venha. Deus não tem o tempo. Ele não é знаком. Ele não faz o tempo. Ele não quer que venha. Ele tem o tempo sustentado e lhe há o tempo. Se o senhor não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu fazer isso. Isso não é necessário. Não é necessário enviar as pessoas que estão em seu lugar. Quando eu estou em seu lugar, eu estou enviando as pessoas que estão em seu lugar. Porque eu tenho que fazer tudo. Um ano de 1 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 ano, Meu irmão é um dia que esteja zero. Como nós estamos já trazendo o time de Leas. Até o fim do dia, quando eu deveria dar menkaya para o Senhor livre. Para o Senhor livre não é por meu Senhor. Deus do Senhor. Em casa dos santos para o Senhor. Eu vou dar para o Senhor livre a doutes que nós vamos dar. mas quando eu sei que alguém tem umouchinho, é o ensino-seo-selho de sessão, ou seja o sessão e o sessão do que você percebe. Como se você usar a coragem do que você não tem o que tem a diferença de ser. Então eu vou dizer que eu tenho um pensamento, que eu sei que eu não tenho para os quais trabalhos. de verá que puro a gente, não sei se eu estou conseguindo fazer canções. Se não matter, não é chance de fazer canções. Eu preciso fazer canções, mas é de tudo certo. Se você é muito grande e também é capaz de fazer canções. Se não é chance de fazer canções, só que não estou conseguindo trabalhar. Eu espero que todos vocês entendam de mim. Primeiro que nós vamos falar sobre o S.M.A. F.T. Paraná-se. Meio-vá-ni-búdh, até o Ithi-bá-t-4, temos que fazer isso e fazer isso. Não podemos 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 fazer isso. Não temos o trabalho para quem não tem o S.M.A. E quer que vamos fazer isso. O que é rápido. Primeiro que falamos sobre o M.A. A 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 M.A. Então, nós temos 10 anos de agradecimento. Isso significa que é o que você quer dizer. Não pense que é uma coisa que você quer ouvir. A coisa que você quer ouvir, você quer dizer que você tem que obedecer a equipe de agradecimento. Mas o senhor não pode obedecer a equipe de agradecimento. Então, você quer dizer que você é um grande que não é um grande para você. Se você não pode obedecer a equipe de todos os homens, você está com um homem. Você tem um homem feliz. Se você está muito bem, eu tenho um feliz. Se você está muito bem, eu tenho um feliz. Se você está muito bem, eu tenho um feliz. Eu não consigo. Então, eu tenho um poder e eu tenho um grande para você. Eu sempre tenho um fato de agradecimento. Esse é um grande para você. Eu estou a정을ar para você. Você ainda não sabe, ainda não sabemos. Eu tenho um grande para você. Não tem um de qualquer pessoa ainda não me ama. A pessoa que vem, que está ainda não me ama. Eu tenho que agradecer a equipe de conta. Eu tenho que agradecer a equipe de agradecimento. Se ele não consegue fazer isso, ele vai fazer isso para ele. Não se torne a criação do nosso corpo. Ele diz que o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é. Tem 10 coisas. O que é o que é o que é o que é? Se não conseguir pôr-se em cumprir naquilha, ele também vai pôr-se em cumprir naquilha. Isso é o mesmo tempo que a gente tem que sepanhar. Isso é a ordem das a nossa cumprência. Todos os carregam que a gente tem que fazer, não é eles. É a ordem da nossa cumprência das a nossa cumprência. Mas o que você tem o que a gente tem, o Senhor dos Muitos 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 Muitos, que é bom. O Senhor dos Muitos, ou o Senhor dos Muitos, que você tem que fazer. Mas o que a gente tem que fazer, não tem que sermos, mas nós temos que fazer. Se não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar. Se 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 não me derrubar, não me derrubar. é um grande, um grande eo profano, e é um grande, porque devemos ter o muito importante em nossoكون. Ou seja, o que 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 vamos fazendo é? Rinhe tampoco, minuintas, eu não tenho importância, mas contando quão forica, ou não tenho importância em teoria da associação, vinha sombra, cheia e arroz, e cor noção, você não tem niçhinho para te dizer que é um mundo tome, por que você fica com isso, e que você não devem ter criatório, porque alguém não devem ter posições de fazer formas, O que é o que é o que é o que é? Mas é muito mais leve. Não há sessão de ser um prédio. O prédio é um prédio. Em relação ao próximo, é que o tempo continuou a ser um prédio, um tempo de sentir-se com o seu poder. Você precisa colocar como um prédio, para que você tenha sido, você precisa de um prédio, porque não tem 1 prédio, que é prédio, Tomem preparado antes de tudo, não tem um ato, não tem um ato, não tem um ato, mas o que você faz é verdadeiro, não tem um ato. Não tem um ato, não tem um ato, não tem um ato. Então você tem um ato, para fazer um ato. Para fazer o que você faz, não sabe o que você sabe, sabe o que você está fazendo. Você tem que usar o que você precisa. Porque você tem que fazer isso. O que você faz, o que você faz, não faz o que você está fazendo. Teco de C twinardos que mandam, Por isso era grande. Os vragores estão vendo como possiamo possível You still have lobo. Os milardos são prazer de ganhar. Os vragores estão novos para se elevar. Isso resta a escuta, seja o homemDev wants Это bacana para uma boa qual... Those não oferece mimermos e away. Em participando de saberes vidas. Não. Fazer os vincos impressionantes. Ficam de mim. Nem importância, podessem de canais. Habilita de cantar e atingirar algo e não sei de novo. Todas coisas não existem, não tem algo que não sei. Não tem tempo. Não sei se 절� mundo. Porque quando está a barking, com a de novo teatriz, há uma�� só que tem. A gente canta ver. O que eu não tenho que ser a sessão, mas não tem que ser a sessão, mas não tem que ser a sessão. Ele diz que não sabe, ou não tem que ser a vida. Quando a vida, há um problema. A sessão, a sessão, a sessão, a sessão. Nós vamos fazer o melhor, mas o nosso corpo é o melhor. E tem interesse na qual é? Qual é o que ocorre? Esse outro lado é também. Nesse detalhes. O trabalho é o amor do meu futuro. Boa agora. Não tem mais sobrevê-lo. Não tem mais sobrevê-lo. Não tem mais sobrevê-lo. Não tem mais sobrevê-lo. Não tem mais現在. A homem não tem mais... A homem tem mais uma coisa O que é isso? Os caras mesquitos são mastigados Mas stehen zero gelado a molestação Se inscreveram nessa shitria A homens e extingiriam essa shitria Isto será mais tempo Mundo tudo é Barat bay Sankha no sati, Sammas ou Sankha no sati, Sra. Naastu, Nacca no sati,live Ata no sati. Então a manifique se você é por lá. Você deseja de sinalagem de sinalagem, e se deseja de sinalagem ou de sinalagem, como ser o sinalagem mais do que se você é por lá. Afinal de contas. Não há nada. Não há nada. Sem saber que não se engança, não há nada. Não há nada. Ele é a liberdade e mentira. A paz de todos, com a paz, e a paz. Ele é desculpado. Ele é uma vida de uma vida. Fui aquele desculpado, o hermoso é a paz, Então, ele tem que se engança. Nosso que eu soube, mas o que eu soube, o que eu soube o que há no sentido? Agora o que eu soube, quando eu estou trazido uma forma de bom a gente, nós temos que nos considerar o que estárindo, não se equivocada. Não é só o que está, não é o que é o que está dando a vontade de estar. Quando nós temos o que o que temos, o que é, o que é o que está acontecendo, Nós nos cumprindo a sua vida, para fazer o seu corpo, isso deve ser realmente, e ter tudo para estarmos. Nós não precisamos ter todas as coisas. Então, quando temos um grandeza para criar uma vida, a criar um grandeza para criar um poder para o seu corpo. Nós pensamos que nesse momento, nós vamos ter um grandeza para o seu poder. Então, o que é o que é o que é o que é? que nós precisamos de cair. Mas não sabemos quando cair, porque ainda estamos cair. Mas quando cair, nós vamos ter de cair. Por isso, nós precisamos ter cairos, a partir de cairos e cairos e cairos, e a partir de cairos, para proteger toda a vida. E nós precisamos ter cairos de cairos e magra, muitos anos em que há no Estado de cultura, Não há apenas um conhecimento. Nós não precisamos fazer isso. Vamos fazer a nossa sacramenta, e temos que nos dar um estarei, que nos deixe de fazer a nossa vida. Nosso é, o nosso estarei, é tudo bem, porque é tudo isso. O nosso corpo não deve ter. O nosso corpo não deve ter. O nosso corpo não deve ter. O nosso corpo não deveria ter. O nosso corpo não deveria ter. O que é o que é o que é o que é o que é? Tem um ponto de vista, que é um homem que será um homem, e é um homem que será um homem. Porque há um homem que tem um homem que tem um homem que se torne um pouco. Então, a gente quer dizer que tem um homem que se torne um homem que se torne um homem. Então é possível dizer que o pacto de Regierung é o que a gente faz uma boa questão, Por que tudo o que acontece, é a equipe que é a sociedade. A glorificação é o péril. O pacto de Emmanuel, o que nós somos, o que nós não somos, Nós não há em mim. A capacidade do nosso objetivo não fazê-lo à lutar, isso é o pacificante doøse. O que é que o que é que o que é que é o que é que é? e o que nos mantém, é o primeiro tempo que nós precisamos transmitir o fenômeno de um lugar para o fenômeno. Se o fenômeno ainda não pode dizer que o fenômeno é um lugar para o fenômeno de um lugar, ainda há muito bom. Não é que nós somos um lugar de ter ouro, pois o processo de comunidade tem que ser assim. Hino de Tawram, tem um tempo de agradecer, mas ainda tem muito queira. Queana mena so reagir? Queana serелиza na profissão? Queana ser良? Queana serene entre nós? Não me pegue um corpo contato emảnse. Mas mãe não! Não me pegue um corpo contato. Então, V gente não aproveita a corpo. Vamos mais vencidos sem paciência de um corpo. Não queremos isso. bo państwa bem. Ele também nos enquanto amados por todos nós. E a senhora conhecida, seu clientele não se torna bem dessa joven por sua própria pessoa. Precisamos usar para nos criar uma saudade. Nós devemos ter que fazer a sua vida, porque nós nos terei primeiro. Nós tem muita alegria para que ela tenha evolucionado, pois todos os próprios amados são capazes de fazer a vida. Agora, nós temos que usar Mata-Mata-Mata-Mata. Acho que temos que usar Mata-Mata-Mata-Mata-Mata-Mata-Mata-Mata, devemos ver e colocar insidina. Isso é que eu posso fazer. Mas o primeiro vale diz que é o verdadeiro é o verdadeiro. Ele tem esse trabalho paraührt antes de não usar esse trabalho como O O Que é a staffa. Ele tem o espaço para 3 além dele, ao estar de realizar o restaurante. Ele temussado a cada vez em desastros que trascunhar de maneira determinada. Eleر só desperdiar o uso com as suas funências. Portanto, pensa que não há covid-in-e-por, só não tem v opportunidade de acioná-la apriestada realizando-se à si. Passar no ano com a hora, deve ser consumido ou até chegando á noite, e só se afirmar. Não tem e-clinço de acionado. Talvez, que esse é o carbo e motivado. Ou seja, a segunda coisa que alguém havia feito foi com certeza de acionado e a cada dia, que antes de ter sido sozinho, o que parece ser o carbo e a outra coisa. Não tem nada que precisamos pensar em gente. Comentário a gente, que vem de hoje. E precisamos ser isso. E agora a gente, a gente precisa de um estilidade. E nós fazemos uma coisa que vamos nos fazer. E estamos nos ajudando com o que é o que é o que é o que é o que é. Não é o que é o que é. Não é o que é o que é. Não é o que é o que é. Eu já sei o que é o que é o que é. O que é o que é. O que é. E nós temos de ser um grande, O que é bom e o que é bom. O que há, então, dizemos a teração e ao lado do Senhor. Um senso explica o que há, o Maram lhe dizem. hado que ter teração, agora temos que ter teração a teração a teração da vida, e tem que ter teração da vida, porque o que a gente tem que aprender, e o que a gente tem que aprender. O que é isso? Amém. 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 Pramam, Visuati, Chuti, Meti, Pakapitanam Janakate, Navitina, Jitawamunindo Tante, Chasapawatute, Chayamankala Nietapiputha, Chayamankara Antakata, Ayowa, Janotina, Tine, Sarate, Matandi Itawanane, Kavivita, Nijupat Tawani, Mokang, Sukang, Atikamaya, Narosa, Panyo Maha, Karuniko, Najoahitaya Sapa, Pani, Nang, Kure, Dawa, Parami Sapa, Pato, Sambutimu, Tamang, Ete, Nasat Chawache, Naotute, Chayamankala Chayanto, Kodiyamore, Sakayanang Nanti, Watano, Ewang, Tawang Vichayo, Oishaya, Suchayamankala Apara, Sita, Patlamke, Sise, Patawipo, Kale Apiseke, Sapa, Putanang Akapatopamotatisunah Khatang, Sumang, Karang, Supapatang Suotitang, Sukhano, Sumuto Chasuyitang, Brahmacharisu, Patakinang Kayakamvang, Vajakamvang, Patakinang Patakinang, Manokamvang, Panitite Patakinang, Patakinang Nikatavanarabhanate Patakinang, Samshimu, Brahmachamate Vasapeyakha, Pahayanti Brahmachamate Vasapeyakha, Pahayanti Kapirapam, Pahantukme Mahapunyo, Mahapu Pahantukme, Mitepahu Hati, Puta, Mahapunamu Brahmobuddhaya, Viratayo, Virakonayang Virahingsa, Viratasi Virahitiyo, Pothasa Manimamah, Pothasa Sawaum, Sampate Chami, Peng, Peng Hapa, Harirunasang Simu, Brahmachamah Dewa, Sapeyakha, Parayanti Brahmachamate Vasapeyakha, Pahantukme Mahapunyo, Mahapunyo Mahapunyo, Mahapunyo Pahantukme, Mitepahu Hati, Puta Mahapunamu Puta, Yaviratayo Virahona Yang, Virahingsa Virahatsi, Virahatasa Virahitiyo, Pothasa Manimamah, Pothasa Sawaum, Sampate Chami, Peng, Peng Hapa, Harirunasang Simu, Brahmachamah Dewa, Sapeyakha, Parayanti Brahmachamah Dewa, Akhirapha Pahantukme, Mahapunyo Mahapunyo, Mahapunyo Pahunamu Pahunamu Amém. 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 Amém.